Confirmados os primeiros casos de contaminação pela nova variante Sigma no Brasil, a mais contagiosa variante da Sars-CoV-2. Logo mais, vocês assistirão ao debate do segundo turno das eleições presidenciais. Viu a pesquisa? Vi. Nós não vamos publicar. Você realmente não está interessado em impedir um desastre, né? Você não confia na democracia? Claro que não. Deveria. A política é mais sentimento do que lógico. Na política quase tudo é teatro. O problema é que, como no teatro, às vezes o público se apaixona pelo vilão. Mas a gente não está no teatro. Gente de verdade morre por causa deles. Eu tinha certeza que a gente ia ficar junto como sempre. Não consigo imaginar nada pior do que me separar de você. Ele pode perder se a gente não fizer nada. Mas quem disse que a gente não vai fazer nada? Vamos fazer o que nós sabemos fazer. Nós escolhemos fazer jornalismo. Temos que ser justos. Justos com quem? A imprensa comete erros e acertos. Muitas vezes publica a matéria de um modo que o investigado parece culpado. E isso vira uma condenação antes mesmo dele ser julgado pela justiça. Jornalismo é uma profissão de alto risco. Por isso mesmo, de grande responsabilidade. Você tem noção do que você está fazendo? Sim, sim. Estou me tornando um homem bomba. Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas.